Fala galera, eu sou o Mike, tenho 21 anos, tenho 8 anos de ser pelo SESI, Indeatuba, depois fui para o Tornados, joguei um ano juvenil pelo Pasteur e depois disso acabei indo para o Jacareí. Estou na terceira linha, atualmente estou participando da franquia do Cobras, atuando ainda pelo Jacareí. Então, eu nasci no Paraná, acabei indo muito cedo para Indeatuba, com isso na escola minha professora acabou ganhando uma bola de rugby no uniforme do feminino, das Iaras, e ela acabou mostrando para a gente, nem fazia parte da matéria, mas ela acabou mostrando para a gente. E aí uma amiga jogava rugby e ela me levou para o SESI, e aí eu comecei a jogar, comecei a pegar gosto, comecei a criar essa paixão pelo rugby. Então o rugby para mim começou desde cedo na minha vida. Minha família, ela sempre me apoiou, acho que na maioria das minhas decisões, das minhas escolhas, eles sempre me apoiaram, eles não podem estar sempre presentes nos jogos, mas sempre me apoiam, sempre me mandam, minha mãe sempre está assistindo jogos, me mandando vídeos, é uma coisa muito importante para mim, o apoio deles. As pessoas que sempre me ajudaram assim, conforme eu fui crescendo dentro do rugby, tendo oportunidade de contatos, foi com meus técnicos, com certeza do Tornados, desde o Pasteur também. Do Tornados teve muitas pessoas que me ajudaram, conversaram comigo, sempre me apoiavam, então agradeço muito eles, sempre, até onde eu estou, sempre agradeço.